Fala pessoal, tô de volta aqui com o Let's Play de Homem-Aranha 2, Enter Electro, pra Playstation 1. Já te vendo, é. Depois de tanto tempo sem fazer Let's Play, né, que eu fui viajar pra Bahia, como você pode ver, eu fiquei parado no mesmo lugar de antes, né. Mas fazer o que? Tem que ser original. Enfim, tô no modo Easy, tentando pegar todos os gemis do jogo, e é isso aí. E eu tive que trocar de TV também, porque aquela merda de LG quebrou. Aquela TV gigante lá, agora eu tenho que ficar me contentando com essa TVzinha pequena. Deixa eu ver uma coisa. Já é. Enfim. Agora a gente pode ir. Ah, é. Todo tempo que eu não jogo esse jogo, eu tô perdido. E aí, vamos lá. Good thing I've been trained for this. Hey, you get it? Trained for this? Eh, ok. Let's move on, shall we? Não, a merda, não. Ok, eu preciso ativar a primeira, né. Ou eu ativo essa também. Vai ter que ativar uma aqui, a terceira. Não, a segunda é a quarta. Enfim, quando minha TV quebrou, eu queria fazer um best play, então eu fiz um bem molado louco aqui. Peguei a TV no meu quarto, coloquei aqui na sala, já coloquei os fones. Aí tive que segurar aquela TV pesada lá, de 300 e 150 de polegado. Aff, meu, aquela TV é muito merda, mano. De boa. Ah, shit. Caraca, sem zoeir, eu esqueci como é que eu fazia. Não sei fazer uma combinação louca aqui, eu sei lá que porra. Acho que é assim. Assim. Ah, é assim mesmo. E já era. Aí é só ativar a penúltima que tá na área 4. Eu acho que é a penúltima, espero que seja a penúltima. Ah, que pariu. Se não for a penúltima, é a segunda. Aí eu vou ter que voltar aqui pra ativar isso aqui. É a segunda. Yay! Bitch! Vamos embora. E pessoal, o Last Play de Homem-Aranha 1, eu vou continuar, se pá hoje ou amanhã, tanto faz, porque eu vou ficar de férias até dia 17, como vou, a maioria do pessoal aí, com essa porcaria da gripe suína, né? Muito chato essa gripe. Enfim, vamos continuar. Espero que a qualidade do vídeo não fique tão ruim assim. É, vai ficar ruinzinha, mas foda-se. Vamos jogar, Last Play. Só faz, eu passo rapidinho. Ah, isso parece que eu vou começar, sinceramente. Não sei quando eu vou começar, sinceramente. O que eu vou começar, o que eu vou começar, é o que eu vou começar. Dá dois. Aí eu tenho que ir a algum lugar pra abrir a porta sete. E por enquanto, pelo que eu saiba, não tem nenhum jib. O jib que eu tenho certeza que tem, se eu já não peguei, é na fase gangland. Na parte que eu falei, que lembra o Homem-Aranhão, não tem gato? Já parece que eu sempre estou perdendo o meu trem. Pois é, né? Isso é do mal. E também eu tirei o What If Mode. Porque vocês já viram todas as diferenças, tá? Então não precisa ficar... Você vai até que irritante aquela espuma de banana lá. Me enche o saco. O que você não pode fazer? O que é o meu? Acha ele! F***. Enfim, eu só tenho que ativar a sete. Ih, o telefone está tocando, como sempre. Espera só um minutinho. Pessoal, estou de volta. Quem era do telefone era um idiota, passando trocha, e eu mandei ele tomar no cu. Era a terceira vez que ele passava trocha, eu mandei ele tomar meio no meio do cu dele, enfim. Pronto, abri a sete. Meu, trocha enche o saco, velho. Tudo bom, quando alguém te ligar e você ver que está passando trocha, manda ele tomar no cu, velho, direto. Quando fica te enrolando e tal. Manda eu tomar no meio do cu, velho. Só toma cuidado, porque se fosse sua mãe tentando falar com você, tipo, ela não consegue ouvir ela falar, alô, 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 alô. Aí você se foge. Não é o que isso tenha acontecido comigo, mas pode acontecer. Não, porra, não interessa. E agora o trem vai para 30 vezes mais devagar. E agora o trem vai para 30 vezes mais devagar. Mas isso é ridículo. Deixa agora o trem. O trem vai para 30 vezes mais devagar. É isso, cara. Caralho! Quantas dessas coisas você tem? Trouxa! Agora eu tenho que rolar ele aqui atrás. Aí eu posso ir. Vai filho de uma puta! Ah, eu vou perder, eu tenho certeza. Eu já perdi. Eu já perdi, caracete. Meu, o que está acontecendo com a minha aranha? Ele está atacando o... Aff, velho. Que bom, velho. Ele está acabando bem mais longe do que ele está atacando agora. Que bom, velho. Vou dar o final. Ah, agora sim. O que está acontecendo com a minha aranha? O que está acontecendo com a minha aranha? O que está acontecendo com a minha aranha? Quantas dessas coisas você tem? Que bom. Beleza! Você vai perder a minha aranha! Mas você só está chegando com a minha aranha! Para se balcão e a minha aranha! Para se balcão e a minha aranha! Para se balcão e a minha aranha! Está chegando com a minha aranha! Eu não peguei. Mas, enfim. Então, pessoal. Já deu 10 minutos, então eu vou parar por aqui e até a próxima parte. Até lá!